5 de julho é celebrado o Dia Internacional da Mulher Afro-Latina Americana e Caribenha e também o Dia Nacional da Mulher Negra e de Tereza de Benguela, líder quilombola que se tornou símbolo da resistência. A dona Lúcia teve que abandonar a escola aos 14 anos para trabalhar como empregada doméstica. Eu gostaria de ter terminado meus estudos, gostaria de ter feito outras coisas da minha vida. Sim, para nós que somos negras e mulheres é muito mais difícil, muito mais. A gente sofre o racismo, o preconceito, a gente sofre o assédio, que é muito maior. Ela batalhou para a filha ter a oportunidade de estudar. Aos 24 anos, a Ingrid é professora de Biologia e já finalizou o mestrado, mas isso não a poupou de sofrer preconceito. O que nos une é essa questão de ser subestimada nos espaços em que estivemos. Mas ela citou isso. Aconteceu comigo quando eu era aluna de iniciação científica. Eu cheguei a ser expulsa de um estágio sobre a justificativa de que eu não tinha perfil de pesquisadora. As mulheres negras lutam para romper o silêncio e a invisibilidade. Nós vivemos numa sociedade onde as mulheres negras vivem na base da pirâmide. Elas estão nos trabalhos de cuidados, trabalhos domésticos, trabalhos subalternos, mal remunerados. Há desigualdade em números. Mulheres pretas ou pardas recebem menos da metade do salário de homens brancos. Também estão atrás das mulheres brancas e dos homens negros. Estão subrepresentadas nos cargos de chefia, na mídia e na política. Há apenas 13 mulheres negras no Congresso Nacional, 2% das cadeiras. 25 de julho é o Dia Internacional da Mulher Afrolatina, Americana e Caribenha e também o Dia da Mulher Negra, em homenagem à líder quilombola Tereza de Benguela, símbolo de luta e de resistência. Sob o comando dela, no século XVIII, um quilombo no Mato Grosso ganhou um parlamento, criou uma economia de subsistência e combateu a escravidão. A data representa o grito por uma sociedade mais justa e plural. O maior desafio que nós temos na sociedade brasileira, primeiro, é lutar contra essa estrutura racista.